Hoje é dia de ir até Casal de Matos para descobrir um fantástico apartamento T3. Estamos no Em Casa Com, Carlos Martins, acompanhado por Hugo Belo. Para uma família pequena e jovem, ou para uma pessoa que procura um excelente apartamento numa boa localização, vamos mostrar-vos um T3 cheio de conforto e funcionalidade. Fica em Casal dos Matos, zona de obra de Leiria, que temos a certeza que vai gostar. Querem vir conhecer? Esta habitação tem 120 metros quadrados e a planta desenvolve-se em dois corpos. Área privada, área social, existindo um bom equilíbrio para se viver e para se receber os amigos. Vamos entrando! O lema desta cozinha é ser funcional. Tem bastante arrumação e não entra em conflito com quem se queira sentar para desprepar com a companhia. Fica equipada com frigorífico, placa, forno, exaustor e caldeira a gás natural. E ainda tem acesso à varanda comum com a sala. A sala é uma zona onde se encontram diversas funcionalidades. Sala de estar, sala de jantar e quem sabe, uma biblioteca. Aqui as áreas se comunicam muito bem entre si, existindo muita luz natural, influenciando assim muitas vezes a boa disposição das pessoas. O que é que não gosta de ter uma suíte para si em casa? É um espaço fantástico ter um quarto com casa de banho e não ter que dividir com ninguém. Além disso, podemos estar muito mais à vontade. Sei que nunca nos falte sobre a cidade. Nesta área poderá fazer de um dos quartos o seu próprio escritório, porque nos dias de hoje são cada vez mais as pessoas que trabalham em casa. O escritório não é nem deve ser uma das áreas mais negligenciadas da casa. Cheio de papéis, cabos com nós, até poeira nos livros. Parece-lhe interessante fazer desta área o que quiser. Esperamos que tenha gostado deste apartamento. Já se imagina aqui a viver? Então fica a saber que não lhe contámos tudo. Se quiser saber tudo sobre este apartamento, não deixe de entrar em contato connosco e agendar a sua visita. Aproveite este fantástico negócio que o Carlos e o Hugo acabaram de lhe apresentar e faça deste apartamento o seu novo lar. Este foi mais um Em Casa Com. Até para a semana.